Qual é o atleta mais completo da atualidade? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo e vamos falar de N atribuições. Fala líder, seja bem-vindo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o faz tudo, o severino da empresa. E eu fiz uma pergunta agora há pouco. Qual é o atleta mais completo da atualidade? O que esse cara faz? Será que ele só desempenha o papel dele dentro da modalidade dele? Se a gente pensar, por exemplo, no Zen Bolt, a melhor prova dele é os 100 metros rasos. Mas será que ele só corre? Será que o treinamento dele é só correr? Será que ele faz treinamento de força? Será que ele faz musculação? Será que ele tem uma alimentação diferenciada? Será que ele tem um nutricionista? Será que ele faz treinos de longa distância? Será que na empresa que você está hoje, você é uma das pessoas que tem que fazer vários papéis, desempenhar vários papéis? E qual é o desafio disso tudo? O desafio disso tudo é que em dado momento você vai estar desempenhando um papel e você vai estar se relacionando com um nível de pessoas ou com um grupo de pessoas. E instantes depois você troca de papel e você já está relacionando-se com pessoas em outro escalão. Talvez diretores, talvez gerentes. O grande desafio é você adaptar uma tríade muito importante. A primeira parte dessa tríade, dos diferentes papéis, é a tríade da fisiologia, da sua postura. Qual é a sua postura diante da sua equipe? É uma postura motivadora, entusiasta, uma voz projetada para fora, com um olhar cativante, onde um olhar vai falar mais que mil palavras? Essa é uma fisiologia, uma postura. E quando você está diante dos diretores que você precisa prestar conta, dentro daquele momento de pressão, você também está com uma fisiologia de postura firma, de assumir responsabilidade? Você compartilha com o seu gestor todos os aspectos para que ele também fique confiante diante de uma reunião de direção e ele poder defender o ponto de vista do líder 360 dele? O primeiro aspecto da tríade é a fisiologia, a sua postura. O segundo ponto da tríade, dos diferentes papéis de um líder 360, é o seu padrão de fala. Como é que você usa o seu padrão de linguagem? Qual é o seu vocabulário? Você tem desenvolvido o seu vocabulário para conversar com a sua equipe? Você tem traduzido toda a sistemática técnica que vem de cima da direção para traduzir para os seus liderados de uma linguagem acessível, rápida e fluente? O padrão de linguagem que você usa quando você junta todas as informações da sua equipe e você vai para uma reunião de pares? Você tem usado uma linguagem técnica adequada? Você tem subido as informações num padrão de linguagem onde o seu diretor vai olhar para você e pensar Uau, esse meu líder 360 está se desenvolvendo e ele pode se tornar um gestor, ele pode se tornar um diretor, um gerente? Eu vou investir nessa pessoa? Segundo ponto da tríade, padrão de linguagem. Isso vai fortalecer você, líder 360, nos diferentes papéis que você tem dentro dessa organização. E o terceiro pilar dessa tríade é o poder do foco. Quando você tem foco naquilo que você está desempenhando, quando você tem o foco que você desempenha vários papéis, em dado momento você está trabalhando com o financeiro, com o RH, com o comercial, com todo o administrativo, expedição, quando você tem clareza e você foca exatamente naquele momento no que você tem que focar, você eleva os seus níveis de resultado. Líder 360, você está num escalão de média gerência e nesse escalão de média gerência você foi contratado para atuar em vários momentos em diferentes papéis. Ou seja, você vai ter uma troca de chapéus aí, ora você vai estar desenvolvendo pessoas, ora você vai estar contratando pessoas, ora você vai estar demitindo pessoas, ora você vai estar organizando processos para essas pessoas. E quando você tem clareza disso tudo, você usa essa tríade, você percebe que você vai ter que desempenhar as suas habilidades, todas as suas forças e virtudes ao mesmo tempo. E você vai saber usar isso tudo. Até os grandes, os maiores atletas da atualidade, eles usam diferentes chapéus, eles estão em diferentes momentos, eles estão fazendo treinos diferentes, estão buscando tecnologias diferentes, estão aprendendo novas coisas, estão atuando em áreas diferentes para que eles possam elevar os seus resultados e crescer de nível. O convite hoje é Líder 360, suba de nível, desempenhando vários papéis, usando a tríade, usando os três pilares para os diferentes papéis de um Líder 360. Obrigado por você estar me acompanhando. E para mim é muito importante que você me dê um feedback, um retorno. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia para mim aqui no comentário desses vídeos, ou você pode enviar pelo meu e-mail no júnior.acordardh.com Na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. E o retorno é através das suas perguntas, para que eu possa responder todas as sextas-feiras. Curte esse vídeo aqui, vai lá no Facebook, compartilha com as pessoas esse conteúdo que você acredita que vai impactar positivamente. E eu te vejo amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais!